A gente observa as pessoas que estão buscando uma vida um pouco menos acelerada, menos frenética. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Olá, eu sou Marcelo Ferreira, apresentador do programa Brasil Rural. Quero te convidar para acompanhar comigo o bate-papo com a jornalista especializada em sustentabilidade, autora do livro Meio Ambiente e Ecovilas, repórter da Casa Vogue, Juliana Capello. Vamos saber mais sobre as soluções e práticas urbanas e rurais para a implantação de assentamentos mais sustentáveis. Vamos ouvir? Explica para a gente, então, o que são essas Ecovilas. Exato, na verdade... Esse conceito, né? Ecovilas seria uma parte, né, dessa história que muitos chamam de os novos rurais, né? Que são as pessoas que estão por escolha mesmo, não exatamente por uma necessidade ou por uma falta de perspectiva na cidade. Pessoas que estão deixando a cidade grande para ir em busca de uma vida com mais qualidade, com mais propósito no campo, né? Então, se antes as pessoas, quando chegavam num lugar para plantar, para cultivar ou para fazer pecuária e tudo mais, elas tinham que tirar a floresta, né? Hoje esses novos rurais chegam com a intenção de regenerar a floresta que restou ali, né? Então, muitas pessoas estão com esse olhar um pouco mais regenerativo, né? Elas já voltam para esse contato com a natureza, mas com essa ideia, esse compromisso de que elas não vão mais extrair, elas vão devolver. É isso? É isso, exato. E tem crescido o movimento de pessoas que saem dos grandes centros em busca desses recantos aí? Tem crescido e tem crescido bastante. Todo ano a Caravond faz uma matéria, uma edição, na verdade, a revista toda, né? Dedicada ao tema do campo. Então, as casas de campo, como morar no campo, enfim. No ano passado, muito em função da pandemia, o mercado imobiliário de luxo, né? Da classe alta registrou um aumento muito grande na procura por imóveis em condomínios de luxo no interior, né? Havia até uma perspectiva de um possível êxodo urbano e tudo mais. E isso, na verdade, com o avanço da vacinação e tal, acabou não se confirmando. Mas, de qualquer forma, a gente observa, sim, o movimento de pessoas que estão se dividindo mais entre o campo e a cidade, buscando uma vida um pouco menos acelerada, menos frenética, e muito também por causa do avanço das tecnologias, né? Basicamente, do trabalho remoto, que foi algo que a pandemia trouxe com bastante força, né? A possibilidade de você estar em casa, em qualquer lugar e trabalhando, né? E a internet rápida na zona rural. Imagina que seja um público mais velho. Nossomente. Isso aqui é bastante interessante. Tem aquela... Existe uma visão antiga, né? De que a gente... Ah, quando eu... Me aposentar? Quando eu me aposentar, eu vou pro campo, vou ter lá a minha vida mais tranquila e tal. Uma das pessoas que eu entrevistei, muito bacana, aliás, o Ricardo Bacelar, ele era um super executivo da Ambev e trocou o agito todo que esse trabalho envolvia por uma fazenda em Amparo, interior de São Paulo, onde ele criou uma ara, Aras das Oito Virtudes e também o Café do Ara. Ele diz assim que ele não foi pro campo pra se aposentar, pra ficar sem trabalhar. Ele foi pra produzir algo em que ele acreditava, algo com propósito. Ele foi lá transformar a fazenda que ele comprou, que tava com uma produção decadente de café, já, assim, produzindo pouco, numa agrofloresta com café, né? Então, assim, ele deu aquela turbinada na produção e não tem essa visão, não, de se aposentar. Assim como outros jovens também, pessoas mais jovens, estão entendendo que é possível ter uma vida boa no campo. Porque nós estamos falando aí de um público urbano que começa a se interessar, né, por esse contato mais com a natureza e tal. Nesse caso aí, a gente poderia dizer, de certa forma, que é uma questão um pouco romanceada da visão rural, em que as pessoas vão pro campo, mas já vão com uma certa estrutura, né? Porque uma coisa é você morar no campo e ter que tirar dela o sustento. E você ir pra lá com uma certa grana e aí criar projetos que, na verdade, não há essa pressão com o econômico. Ou você acha que essas pessoas vão também pra ganhar dinheiro? Então, nessa matéria, pequeno manual rural, que a gente chamou, né, do século XXI, Nós estamos falando com um público bem específico, sim, que são pessoas que têm uma condição de vida mais tranquila e estão fazendo essa migração por uma escolha, por uma possibilidade, talvez até, digamos assim, um privilégio. Tem esse privilégio de escolher. Então, elas conseguem ter uma vida muito confortável na cidade, mas escolheram se mudar... Ou se dividir pro campo. O que eu acho muito interessante é que, de uma forma ou de outra, essas pessoas se encontram, quando vão pro campo, com quem já está lá, com essas famílias que, de repente, já têm filhos fora de casa, procurando algo mais interessante, uma oportunidade de trabalho, né, na cidade, mas, de repente, vê o vizinho, que era da cidade, né, fazendo algo diferente, né? E aí, eu acho que tem uma coisa importante nessa história, que é assim, é preciso chegar com humildade no campo. Porque quem está lá há muito tempo já sofreu, já sabe, é o que você falou, sabe das dificuldades que há. Então, não dá pra chegar achando que é o dono da verdade, que sabe tudo e que vai chegar revolucionando. Tem que chegar ouvindo quem está lá, conhecendo um lugar, né, de repente, alguém que diz, ah, eu vou construir a minha casa no topo da montanha, porque eu quero ter a vista maravilhosa, mas não pensou como é que vai fazer pra água chegar lá, em cima. É verdade. Então, assim, tem toda uma visão de pessoa urbana, né, que precisa se conciliar com o pessoal que já está no campo há gerações. Então, o mais interessante desse movimento, Marcelo, pra mim, é justamente a possibilidade dessa troca entre quem foi pra cidade, ou nasceu na cidade, teve uma vida toda na cidade, e agora está cansado, está querendo uma coisa diferente no campo, e o pessoal do campo, que de repente já cansou, não viu mais perspectiva e está na cidade. Esse diálogo, essa troca, é onde mora a grande riqueza dessa história, né? É de você conseguir apapiguar um pouco essa relação entre o campo e a cidade, e fazer trocas de experiências, de conhecimentos. Hoje a gente tem, principalmente, o movimento da agrofloresta, vindo com muita força pra mostrar que é possível produzir, cultivar alimentos, ou mesmo pecuária, e cuidar do meio ambiente, e ter uma terra regenerada, e vai, de repente, voltar a ter mais nascentes, mais água, né, mais biodiversidade. Isso acho que é bem bacana, essa troca que está acontecendo. Por trás disso tudo, acho que é interessante também, eu queria a sua opinião, que é a ideia que a gente precisa produzir de forma diferente, pensando no meio ambiente, e pensando que tem um público na cidade disposto a pagar por um café que seja produzido num sistema de agrofloresta, em que você tem uma produtividade menor, mas tem uma qualidade muito maior, né? Ou você agrega valor a esses produtos que saem do campo, né, Angélia? Com certeza, Marcelo. Eu acho que isso é algo que quem está na cidade valoriza mesmo, valoriza sim. E é aquela história, mesmo que, por enquanto, ainda não tenha uma escala grande, o suficiente pra tornar a produção, o preço final, né, pro consumidor um pouco mais democrático, né, digamos assim, mesmo que comece com um preço mais alto, que é justamente também pra mostrar que, de repente, não é... Isso é uma coisa que eu sempre falo. Talvez não seja o orgânico ou o agroecológico, que é caro. Talvez, de um outro modo convencional, não tenha ali alguns custos muito importantes, né, custos ambientais importantes, que não são contabilizados no preço. É verdade. Então, é mais barato produzir quando você não está de olho na terra, mas lá na frente, né, vai pagar o que é todos nós, né? Um exemplo prático disso, nós estamos pagando a conta de luz mais cara por conta dos reservatórios das hidrelétricas, que estão muito baixos. Então, a gente está pagando aí a bandeira vermelha 2, que é mais cara. Esse é um custo da agricultura que está sendo dividido pra todos, porque os sistemas irrigados consomem milhões de litros todos os dias e milhares de quilowatts que são também usados nessa irrigação, né, pra o bombeamento dessa água. Ou seja, é um custo que você... Um exemplo desse que você está falando, né? Ah, é muito barato, mas depois você vai ver que tem uma continha ali que está sendo distribuída pra todo mundo aí. De alguma forma, a gente está pagando isso, né? Exatamente, e eu acho que uma outra coisa importante também é a questão da água, né, e do desmatamento tão grande que a gente está vendo, tanto na Amazônia, quanto no Cerrado e no Pantanal também, né? E isso, sem dúvida, reforça aquele problema que a gente tem, que é um grande desafio, né, um grande desafio do século, que são as mudanças climáticas. Então, se a gente não mudar a forma como a gente produz os alimentos, a gente vai alterar de uma tal forma o clima e as condições ambientais e daqui a pouco, realmente, vai ficar difícil produzir alimentos, vai ficar difícil ter chuva, inclusive nas cidades, né? Então, é preciso usar o conhecimento que se tem e já tem tanta coisa interessante acontecendo que a gente vê que dá pra fazer diferente e que dá pra ser melhor pra todos. Não é que é uma coisa ou outra, né? Assim, o agronegócio não vai deixar de existir, mas ele pode migrar pra um tipo de agronegócio mais sustentável, né? Porque senão ele vai sentir também as dores de não ter chuvas, de não ter água, de não ter água pra cultivar, né? Então, assim, é uma coisa que realmente precisa ganhar força e se expandir cada vez mais. Eu conversei aqui no Brasil Rural com a Juliana Capella, ela é jornalista, repórter da Casa Vogue e ela acaba de lançar um livro chamado Meio Ambiente e Ecovilas, da editora Senac. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.